Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2016 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão 19 da prova de conhecimentos específicos. A questão diz assim, Um aquecedor solar possui eficiência de 20% e recebe luz do Sol a uma intensidade constante de 500 watts por metro quadrado. Qual a área que esse aquecedor deve ter para aquecer 225 litros de água de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius em uma hora? Dados, calor específico da água é igual a 1 cal barra grama graus Celsius, densidade da água 10³ kg por metro cúbico, 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos e 1 cal é igual a 4 gelas. Bom, o que a gente primeiro vai fazer? Primeiro, a gente vai usar esse 225 litros, subindo a sua temperatura de 20 para 40 graus Celsius, A gente tem que encontrar a quantidade de calor que essa água absorveu para que sua temperatura aumentasse. Beleza? Depois que a gente faz esse cálculo da quantidade de calor, lembrando que essa quantidade de calor eu já vou fazer o cálculo dela em joules, eu vou achar a quantidade de calor que realmente a gente vai ter devido a uma eficiência somente de 20% do aquecedor. E aí a gente faz uma regra de 3 aqui e descobre quantos metros quadrados são necessários aí para esse aquecedor. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos botar aqui como dados. Ele disse que a massa de água é igual a 225 litros. Então, transformando os 225 litros em quilos, a gente sabe então que se um litro é 10 a menos 3 metros cúbicos e 10 a terceira quilo por metro cúbico, eu posso dizer então que isso aqui vai ser 225 quilogramas ou 225 mil gramas. Já estou transformando para grama porque o calor específico está em grama. Vou botar aqui, ó, o calor específico não é igual a 1 cal barra grama grau Celsius. E ele não mandou para a gente considerar que uma caloria é igual a 4 joules. Então, na verdade, eu posso dizer que isso aqui vai ser o quê? 4 joules por grama grau Celsius. A temperatura inicial foi de 20 graus Celsius e a temperatura final foi de 40 graus Celsius. ou seja, uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Fazendo a quantidade de calor absorvido por essa água, a gente sabe que Q é igual a mC delta T. Então, Q vai ser igual a 225 mil gramas vezes 4 vezes 20. Fazendo essa conta aí, já vou botar em notação científica, vai me dar 18 vezes 10⁶ joules, certo? A gente sabe, né, de acordo com o problema, que potência é igual a quantidade de calor pelo tempo. A quantidade de calor a gente achou, ó, então a potência vai ser 18 vezes 10⁶, divididos pelo tempo. Que tempo que eu vou usar? Eu vou usar o tempo que o problema pediu, uma hora. Uma hora é 3.600 segundos. Bola, por que você vai transformar isso aí para segundo? Porque, veja bem, a quantidade de calor não está em joule, o tempo não está em segundos. E aí eu tenho que lembrar que 1 joule por segundo é igual a 1 watt, entendeu? Como a intensidade está em watts por metro quadrado, eu vou usar já a potência em watts, beleza? Então, vamos lá. 18 vezes 10⁶ divididos por 3.600, isso aí vai me dar 0,5 vezes 10⁴ watts. Ou, se você preferir, né, 5.000 watts. Agora, ele quer saber, né, a área desse aquecedor. A gente sabe que intensidade solar é o quê? A potência divididos pela área. Então, agora, eu só tenho que lembrar o seguinte, que a eficiência é de 20%. E a intensidade foi de 500. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 500 e multiplicar por 0,2, para que eu tenha a intensidade com eficiência de 20%. Isso vai ser igual a 5.000, que é o que a gente achou, divididos pela área. Então, a área vai ser, ó, 500 com 5.000 vai dar 10. Então, 10 divididos por 0,2 é a mesma coisa que 100 divididos por 2, que vai me dar 50 metros quadrados. 50 metros quadrados está na letra A como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.